Nós temos muitas irregularidades no Poder Judiciário, nos Tribunais Superiores. Tem juiz que já funcionou no caso que o filho é advogado. Tem que ser discutido o Judiciário no Brasil. Cada ministro hoje é um Supremo. Quem fiscaliza o Superior Tribunal de Justiça e o STF? E quem fiscaliza o fiscal de todo mundo que é o Supremo? Seriam eles mesmos. E a sociedade hoje também já vem cumprindo esse papel nas redes sociais. Queria ouvir tua opinião breve sobre cada ministro do STF. Pode ser? O melhor ministro do Supremo de toda a história, talvez, do Supremo, ele está no olho do furacão. O senhor concorda que o presidente da República indique um ministro do STF? Não concordo. Não concordo. Agora, o que você, como deputado, vai fazer para mudar isso? A Receita abriu uma investigação sobre o patrimônio de uma Mendes e sua mulher. O ministro do STF vê quebra de sigilo, uso político do órgão e diz que a Receita não pode ser convertida numa gestapo. Você está acompanhando o caso? Qual que é a sua opinião? Estou. Estou acompanhando o caso. De fato, houve um vazamento disso. Todo vazamento, ele é político. Tem a ver com a esfera do poder. É a disputa do poder. Então, quando eu vaso alguma coisa de X, de fulano, a pessoa foi escolhida. E, neste caso concreto, o Gilmar foi escolhido. E vazaram exatamente a investigação dele. Então, o vazamento é deplorável, mas a investigação não. Investigação, todos nós estamos sujeitos a ser investigados. Todos nós. Tem uma norma que eu quero sugerir, um projeto meu. É que, se é funcionário público, você tem que estar prestando contas frequentemente dos seus bens. Eu posso ver os seus bens. Eu posso saber quanto você ganha. Porque, se eu detectar que você está aumentando os bens sem uma causa, de onde está saindo esse dinheiro? Como é que você avalia o trabalho do ministro Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal? Primeiro que é uma pessoa muito inteligente e bem preparado. Mas, por exemplo, ele dá todos os votos dele na mídia. Não pode. O juiz não pode falar de processo na mídia. Então, isso é uma coisa que Gilmar não deveria fazer nunca. E ele funciona, em alguns casos, que ele deveria se dar para o suspeito para preservar a pessoa dele, a honra dele e tudo. E ele julga tudo. Julga lá o habeas corpus do pai de quem ele foi padrinho, da noiva. Ele vai e julga. Não. Ele deveria ser mais cauteloso. O que eu sugiro é que Gilmar tenha que ser muito mais cauteloso. Preservar a questão da credibilidade dele e do próprio Supremo. A própria justiça entra em jogo quando o juiz não tem esse cuidado de se sair. Saia daqui. Nesse caso, eu não vou julgar. Não participo. Então, esse cuidado o Gilmar não tem tido. Ele tem que começar a prestar atenção porque ele já viu aí, olha, ele está no olho do furacão. Nós temos muitas irregularidades no Poder Judiciário, nos tribunais superiores? Há muitas irregularidades. Também tem muita coisa certa. Tem muita coisa fantástica. Os juízes, em geral, são pessoas respeitadas. E que trabalham muito. Mas também tem muita barbaridade. Tem filhos de juiz que advoga no caso, no mesmo tribunal. Tem juiz que já funcionou no caso que o filho é advogado. Já tem isso. Já ocorreu isso. Essas coisas tem que corrigir. Tem juiz que leva dinheiro. Aí as delações agora que estão surgindo. E tem juiz. O CNJ já mandou embora algo em torno de uns 100 juízes. Parece que manda embora, mas continua até ganhando. Aí é um absurdo. Isso, Marcelo, isso é uma maior barbaridade que existe. Que juízes expulsos da magistratura continuem ganhando salário de juiz. Isso é uma aberração sem tamanho. Nós temos que revogar esse dispositivo urgentemente, porque é imoral. Isso não tem ética nenhuma. É um absurdo isso acontecer ainda no nosso país. Tem uma leizinha que garante esse benefício econômico para a juiz. Tem que revogar isso daí. O senhor pretende pedir a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar o trabalho do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal? Eu acho que ou via CPI ou via mesmo debates nossos, tem que ser discutido o judiciário no Brasil. Porque nós queremos um judiciário melhor. O judiciário está com baixa credibilidade. Ele está gerando muita insegurança jurídica. E dentro do Supremo tem alguns erros crassos ali. Por exemplo, cada ministro hoje é um Supremo. Ele se julga o máximo, o superior. Então começa a dar liminares sozinho. Tem que ser órgão mais colegiado. E ademais, para que perder tanto tempo lendo 500 folhas do voto numa tarde inteira? Dá uma síntese em 10 minutos e distribua o papel para todo mundo. Acabou, publica tudo. Aqui, ó. Meu voto é este, está publicado, está aqui. A síntese do meu voto é este. Só discute a síntese do voto, o mérito do caso. Ficam num debate ali que é interminável. Outro problema gravíssimo do Supremo são as ofensas entre os ministros. Um chama o outro de analfabeto. O Gilmar chegou a dizer que o Marco Aurélio, você, Marco Aurélio, não é um velho juiz, você é um juiz velhaco. É muito pesado, porque isso pesa contra a instituição. Aí o Barroso pegou e disse para o Gilmar, eu vejo em você pitadas de psicopatia. Então, isso tudo destrói, mói a credibilidade do tribunal. Esses ajustes são urgentes. Nós temos que debater tudo isso. E debater com a sociedade, debater com o parlamento, ou dentro de uma CPI ou em outro canto. Você não tem segurança, você não vai botar teu dinheiro naquele país ou na sua atividade. Então, é grave isso tudo por causa do investimento, por causa do crescimento econômico e por causa do progresso da nação. O Supremo tem que ser mais responsável, mais colegiado, falar menos. Você não respondeu a minha pergunta. Vale uma CPI ou não? Vale. Valeria até uma CPI. Eu acho válida a ideia da CPI. Vamos discutir o judiciário abertamente. Os próprios ministros têm que participar do debate. Não é só mente o parlamentar e não é também para destruir o Supremo. Ninguém quer destruir, mas ao mesmo tempo, ninguém quer este Supremo que está aí hoje. Existem muitos excessos de pedido de vista e decisões contraditórias para casos idênticos nos tribunais superiores? Isso existe. Isso é toda hora. Naquele caso do financiamento empresarial, que o Supremo julgou inconstitucional, empresa não pode financiar campanhas. Gilmar ficou com aquilo há um ano. Um ano. Toffoli ficou com um processo lá agora há cinco, seis meses. Então, pedido de vista virou perdido de vista. Ou é pedido de vista grossa. Se não for, não quer que é uma barbaridade e continue. Quem fiscaliza o Superior Tribunal de Justiça e o STF? O Superior Tribunal de Justiça é fiscalizado pelo CNJ e, em certo sentido, também pelo Supremo, porque os ministros do STJ são julgados pelo Supremo. Até aí, você encontra mecanismos internos de fiscalização. Agora, e quem fiscaliza o fiscal de todo mundo que é o Supremo? Seriam eles mesmos. E essa fiscalização só corporativa, porque o Supremo não está sujeito ao CNJ. Não está sujeito. E esse corporativismo, você vai deixando que esse desleixo, que é característica de personalidade em geral, do brasileiro, como disse Sérgio Buarque de Landa, esse desleixo vai ganhando espaço. Ah, deixa assim. Vai fazendo assim. Vamos fazer um pingue-pongue aqui. Queria ouvir tua opinião breve sobre cada ministro do STF. Pode ser? Presidente Dias Toffoli. Dias Toffoli precisa pensar mais na República. Não pode pensar só nos interesses do próprio Supremo. Tem que ser mais republicano. Aplicar com mais rigor os princípios constitucionais. Luiz Fux, vice-presidente. Há altos e baixos. Em alguns momentos, ele dá algumas liminares que não têm cabimento, como essa, para trancar a investigação do Queiroz. Isso não pode. Uma coisa que foi totalmente equivocada. Mas tem algumas coisas interessantes. Ele deu uma contribuição fenomenal para a reforma do Código de Processo Civil. Fez um código muito interessante. Então, tem altos e baixos. O decano Celso de Mello. É o que há de melhor. O melhor ministro do Supremo, de toda a história, talvez, do Supremo. Muito dedicado ao que faz. Fala pouco. Fora do processo. Fundamenta muito bem. O cara ponderado. Para mim, eu acho o melhor ministro de todos os tempos do Supremo. Ministro Marco Aurélio. Marco Aurélio profere decisões muito individualistas. Muito só ele. Há vários assuntos que ele poderia botar no colegiado para que não sofresse tanta crítica. Mas ele é independente. Gosto da independência do Marco Aurélio. Embora fosse melhor trabalhar mais por equipe. Mais por equipe e menos individualmente. Ministro, no Gilmar Mendes, o senhor gostaria de complementar, dizer mais alguma coisa? Gilmar Mendes, se parar de falar sobre tudo, sobre todos os assuntos, seria ótimo para o país. Ministro Ricardo Lewandowski. Tem uma vinculação partidária muito intensa. Super preparado, Lewandowski. É um professor da USP. Mas tem uma vinculação partidária muito intensa. Ele se perde pelos vínculos partidários que ele coloca no próprio voto dele. Mas tem coisas importantes porque ele é professor de direitos humanos, professor de direito internacional. E tem dado uma bela contribuição nessa área de direito internacional. Ministra Carmen Lúcia. Firme, ali... Mas a Carmen Lúcia é para ser ministra, não é para ser presidente da casa. Na administração, a ministra Carmen Lúcia teve alguns problemas graves. E aquele julgamento do Aécio Neves ali, ela pecou bastante. Tinha que ter sido mais rigorosa no julgamento do Aécio Neves. Ela favoreceu o Aécio. Ministra Rosa Weber. A ministra Rosa Weber é colegiada. Ela atua muito com o colegiado. Essa é uma virtude muito interessante da ministra Rosa Weber. Mas poderia fazer votos mais curtinhos. Fala o que pensa rapidamente. Muito alongada. Fala muito. Fala menos e fala diretamente. Ela tem boa base e gosta do colegiado. Eu gosto desse aspecto dela. Ministro Roberto Barroso. Um dos mais preparados ministros. Bastante atuante, firme. Dos jovens ministros, ele se destaca. Bastante corajoso. Muito preparado. Pode dar muita contribuição ainda para o país. Barroso é um nome para a gente prestar muita atenção. Presta atenção aí que ele tem algumas coisas interessantes. Ainda para dar para o Brasil. Ministro Edson Fachin. Técnico, discreto. É um bom modelo de juiz. Acho Fachin um bom modelo de juiz. Quem não gosta dele é por razões outras que não sejam técnicas. Tecnicamente ele é muito preparado. Gosto muito do Fachin. Lava Jato está na mão dele. Lava Jato está na mão dele. E ele tem conduzido a Lava Jato de maneira bastante prudente. Acho que Fachin é um nome que, sem ele, acho que a Lava Jato já teria perdido completamente sua força. O último, o ministro Alexandre de Moraes. Super preparado. Jovem. Demos aula juntos. Somos professores. Somos professores. Demos aula muitos anos juntos. Alexandre de Moraes, super competente. E hoje tem uma virtude fantástica. É o ministro que está proferindo mais votos. É o que mais está conseguindo vencer a pilha de processos que eles têm lá. Então o Alexandre tem lá essas virtudes todas. E por razões políticas, alguns votos dele acabam também exercer o sistema. Quem indica um ministro acaba querendo ter interferência nesses ministros. O Alexandre foi indicado pelo Temer. Então isso pesa bastante contra ele. O senhor concorda que o presidente da República indique um ministro do STF? Não concordo. Não concordo. Acho isso um absurdo. Temos que acabar com isso urgentemente. O que você vai fazer para mudar? Ah, não. Tem outras formas. Você pode trabalhar com sistemas de eleições internas dos próprios grupos, da classe dos advogados, da classe de professores, da classe de MP, da classe de juiz. Trabalhar com eleições internas, depois filtros, filtros. Os filtros é que você realmente seleciona bem. Tem que ter filtro do próprio Supremo. Tem que ter filtro do CNJ. E tem que ter o filtro do parlamento. O parlamento tem que filtrar esses nomes bem, bem, bem. Investigando tudo da vida do cara. Porque, nos Estados Unidos, 47 nomes já foram rejeitados para ministros da Corte Suprema. Nos Estados Unidos. No Brasil, quatro. E os quatro da era de Deodoro da Fonseca. Que indicou dois médicos e dois generais para ocupar o Supremo. E não pode médico. Não tem conhecimento jurídico em geral, em regra. E dois generais, também, naquele caso concreto, também não tinha. Então, faz tempo. Ou seja, nossa Casa Legislativa negligencia nesta sabatina indispensável de ministros do Supremo. Depois que passou tudo, você passou por todos os filtros do teu nome, sobraram quantos? Sobraram cinco. Sorteia e acabou. Porque, se todos são aptos para serem ministros do Supremo, sorteia um e ele é o ministro. Ponto. E acabou. Agora, o que você, como deputado, vai fazer para mudar isso? Apresentar uma emenda? É. Emenda constitucional. Tem que ser uma PEC. Vamos lutar por essa emenda constitucional. E vai fazer parte deste grande debate que nós temos que fazer com o Supremo. Tem que fazer parte. Nosso papo está bacana, né? Não acabou. De 58 mil autoridades foram privilegiadas no Brasil. Isso tem que acabar, né? História de político profissional que vive da política é complicada. Vamos dar nome aos bois? Tragédia de Brumadinho deixou 339 mortos. A Vale diz que foi um acidente. E para o senhor, o que correu lá? Paga caixão, paga tratamento médico, paga hospital. Tem que pagar tudo. O que está acontecendo com o Brasil, deputado Luiz Flávio Gomes? Ou nós mudamos o modo como nos comportamos, ou nós só vamos ver tragédia uma atrás da outra. A sua ideia é só ter um mandato? O senhor declarou no Tribunal Regional Eleitoral que tem bens no valor de quase 120 milhões de reais, é verdade? Eu não me defino pela riqueza. Tendo tanto dinheiro, por que você resolveu entrar na política? Você foi delegado, promotor e juiz, como é que ficou milionário?